O que foi, minha santa? Tá doendo? Que calor, seu Bené. Pois é, Alfredinho. Com esse calor, até cavalo na bunda sua. Pô, e jacaré no seco anda. Qual que tá melhor hoje, salgado ou doce? Sou bom cozinheiro, minha senhora. Se eu cozinho, todo mundo come. Obrigadinha. De nada.